E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, a semana que vem é a eleição, para prefeito e para vereador. Esse vereador Hélio Rodrigues, os moradores do Jardim PT, agradece ao vereador Hélio Rodrigues pela melhoria na praça. Aqui ele não melhora nada, eu vou te mostrar uma história interessante aqui nessa situação. Temos aqui a praça Maria Filomena de Oliveira Araújo, essa praça eu tenho aqui duas, três situações, primeiro, a comunidade não está com aquele vereador, nós estamos com quem faz, estamos com o vereador Gilson Barreto, mas cada um vota em quem quiser. O fato é, vou mostrar para você essa praça aqui, vem cá, está vendo aquilo ali? A praça aqui tem nome, quem conseguiu o nome dessa praça foi o vereador Toninho Vespoli, nada a ver com aquele vereador, aquele vereador está sendo oportunista, ele faz o que ele quiser, não estou contra ele não. O fato é, esse vereador, o único que conseguiu algo para nós aqui foi o vereador Toninho Vespoli, mas eu vou te contar uma história interessante. O Toninho Vespoli conseguiu aqui, pintou bonitinho, conseguiu aqui esse parquinho e ele em breve vai vir aqui inaugurar essa praça. Mas eu vou te mostrar um lá, se no mínimo interessante. Está vendo esse espaço aqui? Esse espaço aqui, está previsto aqui uma quadra. Tivemos com o vereador Sansão Pereira. O vereador Sansão Pereira tem uma emenda já aprovada, licitada e aguardando dinheiro. A gente foi lá ver com ele e falou que não tinha mais dinheiro. Ou seja, oportunista e outro vereador, oportunista. Você faz o que você quiser com o seu voto. O seu voto é problema seu. Estou mostrando para você a situação de uma praça. O único que pode ser enaltecido aqui é o vereador Toninho Vespoli. Aquele ali, se alguém votar nele, estou falando para você como uma pessoa moradora aqui. Vai jogar seu voto fora. Porque aqui a gente acredita nas pessoas que fazem. Se ele for eleito, a gente vai cobrar ele como tem de ser. Mas hoje ele está agindo com oportunismo. Quanto ao vereador Sansão Pereira, esse aí, nem preciso falar. Você é que fala, faz o que você quiser. Obra aprovada, licitada. Só faltou dinheiro. Falamos com o prefeito e o prefeito falou que vai fazer. Só que agora, estamos na eleição, não pode fazer nada. Tem que aguardar, ganhar. Quem ganhar ou perder vai fazer essa obra. A semana que vem, você decide com quem você está. Eu, Lourival Delfino, morador aqui do Riastro Manchalado. Estamos apoiando o vereador Gilson Barreto. Mas hoje, nessa praça, o único que fez foi Toninho Vespoli. Durma com esse barulho e faça a sua reflexão. Que a gente é visão, planejamento, resultados.